E aí, gente, bora emagrecer? Eu vou passar uma outra dica pra vocês hoje. Não vão pensar que eu estou todo dia com a mesma roupa, tá? Porque nós aproveitamos o final de semana e nós estamos fazendo vários vídeos. O que é mais fácil pra gente, porque durante a semana é muito corrido. Porque hoje é sábado, dá pra você tomar banho, né? Ah, exatamente. Então, o que eu tenho aqui? Três bananas pratas. Mas o que você vai fazer hoje? Então, eu vou ensinar uma técnica que é muito boa pra um lanchinho da tarde, assim, ou um lanche da manhã. Nós vamos cortar em rodelas essas três bananas, colocar num potinho e deixar no freezer. Então, por exemplo, com esse calor que está, você vai comer um iogurte natural. Você pode colocar essa banana congelada que fica uma delícia e pode pôr uma outra fruta que você gosta. Por exemplo, uma manga, maçã, enfim, o que você quiser. Mas é muito legal porque, assim, conserva essa banana, né? Eu já comprei justamente ela mais madura, né? Porque se colocar ela verde, não fica o gosto tão bom. Aí, você corta ela em rodelinhas. E aí, você faz esse processo de congelamento. É um sorveteinho de banana. É, mistura com o iogurte, né? Fica gostoso, é um lanche saudável. E com esse calor que está fazendo, é gostoso. Então, é uma dica muito boa. Aí, você tira tudo e vai lá. Firme e forte, cortando a banana. Enquanto isso, o pessoal vai fazendo o quê? Inscreve no canal. Vai clicando, né? Aqui embaixo, ó. Vermelhinho. Dá aquela força. Se inscreve. Dá aquele joinha maroto pra fortalecer a amizade. Convida amigos. Compartilha pros irmãos, pros amigos. É. Pra quem quer fazer aquela dietinha. É. E, na verdade, assim, claro, nós estamos com foco na dieta, porque nós precisamos emagrecer bastante. Mas isso também não é somente a questão do emagrecimento, mas é pra nossa saúde mesmo, né? Você ter uma saúde de qualidade. Então, é um lanchinho que fica gostoso. Tá fácil fazer regime? Não. Fácil não é, porque às vezes dá vontade de comer outras coisas. É lógico. Mas aí, o que a gente faz? Nós estamos procurando bastante, assim, na internet. Várias receitas. E aí, nós vamos adaptando essas receitas conforme a nossa realidade. Então, ficou assim. Imagina eu, como eu tô sofrendo. Tá? Eu cortei três bananas. Se você quiser cortar mais, você pode cortar mais. Mas eu cortei três, que é o suficiente pra fazer uns lanchinhos durante essa semana. Tá bom? E aí, você tampa o potinho e só colocar no freezer. Tá bom? Um beijo. Mas aí, depois você vai mostrar como fica? Depois eu vou mostrar como fica congelado, que vai um tempinho agora pra congelar. Tá bom? Um beijo. Tchau. Oi, gente. Tudo bem? Então, olha só. Nós colocamos a banana no freezer. Eu acabei de tirar. Eu deixei de um dia pro outro, tá? Então, tá vendo? Tem até o gelinho aqui. Eu tirei. Ela tá congelada, ó. Tá? Aí você vai soltando. Tem algumas que estão mais fáceis de soltar. Outras não. Aí eu vou comer, então, um iogurte desnatado. Um iogurte desnatado. Vou colocar umas gotinhas de adoçante também, porque ninguém é de ferro, né? Duas, três, quatro, cinco gotinhas. E aí agora eu vou soltar essas bananinhas aqui, ó. Que estão geladinhas. Congeladas, né? Parece um sorvetinho. Aí se você quiser colocar outra fruta junto, você pode colocar. Deixa eu ver aqui. É um pouco difícil de soltar, fio. Não é fácil, não. Mas fica bom. É que eu acabei de tirar e já tô tentando colocar. Talvez deixar um pouquinho fora. Vou pegar essa daqui, vai. Talvez deixar um pouquinho fora. Aí descongela mais, né? Vamos raspar tudo, né? Esse aí é o quê? Iogurte o quê? É desnatado, natural. Zero gordura? Isso. Aí, ó. Aproveitamos tudo. Dá aquela misturadinha. Isso aí é bom pro lanchinho da tarde. É, o lanchinho... Olha, até derrubei já, ó. Eita. Deixa eu ver se é bom. É bom. Hum! É muito bom. Nossa! É muito bom, de verdade. De verdade. Sem mentira. É muito gostoso. Você vai adorar. Será? Uhum. Hum! Eu já imaginei isso? Pegando, cortando a metade da banana. Você compra um chocolate 60%, 80% do cacau. Pensando muito gordinho. Então, você espeta o palitinho de sorvete, dá um banho e põe. Fica um sorvetinho de banana. Nossa! É muito bom. Vale super a pena. Façam o que vocês vão gostar. Hum! Sensacional! Nossa! Eu preciso pegar mais banana aqui, gente. Pera aí. Enquanto isso, o pessoal vai fazendo o quê? Inscreve no canal. Aqui, ó. No vermelhinho aqui, filho, ó. Inscreve no canal, hein. Dá aquele joinha, pá. Nossa! É muito gostoso. Muito bom mesmo. Fortalecer a amizade. Parece assim que você está comendo um sorvetinho. Hum! É bom. Podemos encerrar, então? Uhum! Hum! Falou, pessoal! Você não vai dar tchau? Tchau!